Tema, a senhora mesmo já disse que essa luta dos direitos humanos nasce branca, nasceu branca. No caso da Marielle, a senhora acha que também teria um resultado diferente se a gente estivesse falando de uma deputada branca e não uma deputada negra? Olha, é preciso dizer, Carla, que o Brasil é o quarto país do mundo mais perigoso para quem luta por justiça, por dignidade, por direitos humanos, direitos ambientais. Ou seja, o Brasil é extremamente perigoso e violento. E, via de regra, esses crimes não são investigados. Lembra o tempo que levou para a solução do crime de Chico Mendes? E não foi suficiente. O tempo que levou para a solução do crime da irmã Dorothy Stani? E não foi suficiente. Bruno Idon, estou citando pessoas não negras, Bruno Idon, o assassinato de Bruno Idon, e ainda há muita coisa ainda a ser resolvida, e ainda não está resolvida. Dito isso, reconhecendo que o Brasil é um país perigoso e tem se mostrado pouco competente na investigação de crimes, de gente envolvida na investigação e na denúncia de violações de direitos, é preciso lembrar que o homicídio de pessoas negras no Brasil acontece todo o tempo, todo o dia. Há muito tempo, numa campanha da anistia de anos atrás, a gente dizia que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Esse número não melhorou. Esse número não melhorou. No ano passado, segundo os dados do receio lançado documento, o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia matou, no ano passado, uma pessoa a cada 17 dias. Percebe? Esse é o país da tragédia. E a maioria das pessoas assassinadas, seja por polícia ou seja por terceiros, eram pessoas negras. Sim, eu posso dizer com certeza que o racismo participa também da lentidão, da dificuldade e do descaso em relação à prevenção desses crimes e quando eles acontecem a elucidação dos crimes e responsabilização dos envolvidos. Com certeza participa. A Marielle era uma mulher negra, era uma mulher de favela, era uma mulher da comunidade LGBTQIA+. E era uma voz potente que só crescia. Então, é preciso que as autoridades sejam capazes de pular as barreiras ou as lentes, o tapa-olhos que o racismo põe à sua frente e tente acelerar um pouco mais o seu trabalho, porque falta muito e é muito tempo que desperta.